Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60 graus. Alguns vestibulares fornecem essa tabelinha aqui para você, do seno, coseno e a tangente desses ângulos. Outros vestibulares não fornecem. Então, é muito importante que você saiba isso aqui de qual, tá? Bom, vou te mostrar um macetezinho bem legal. Preste atenção na sequência aqui primeiro, tá? É assim, ó. Você monta essa tabelinha com 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Do jeito que eu coloquei aqui. Aí é assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Espera um pouquinho que isso demora, tá? O tudo sobre 2 demora. Tudo sobre 2. Aí só não vai raiz no 1. Ó, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Ó, pessoal, e a tangente? Pois é, a tangente não aparece nesse esqueminha. E é por isso que eu já vou cantar uma musiquinha muito legal para você conseguir decorar isso aqui. Musiquinha de Natal, tá, amiguinho? Olha só. A tangente é assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Então é isso aqui, a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Presta atenção na musiquinha que ela é bem legal, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Põe raiz, põe raiz. 3, 1, 2. Vem, a tangente é de 20. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Ou raiz de 3. Vai lá. Raiz de 3 sobre 3. Ou raiz de 3. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Vamos lá, amiguinho. A gente pode perceber que trata-se de um triângulo retângulo. Concorda? Então, amiguinho, é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo agudo, que é o 30 graus. Tenho um ângulo de 90 graus, né? Tenho um lado. Tenho o x que eu quero calcular aqui. Veja bem. Teorema de Pitágoras não é legal de usar aqui, tá? Porque eu tenho um lado só. Teorema de Pitágoras, eu preciso de dois lados para achar o terceiro, né? Então, aqui é a aplicação direta do só 14, tá? Então, amiguinho, eu tenho que perceber quem é esse 20 que está aparecendo ali, tá? Bom, o 20 é que se opõe ao 90, certo? É o maior lado, não é? Então, é hip. Potenusa. Concorda? Bom, amiguinho, esse cateto aqui está encostado no ângulo de 30 graus. Então, como é o nome desse cateto aqui? Adjacente. E como é o nome do x? Cateto oposto. O nosso querido Wop. Então, olha só, amiguinho. Eu quero o oposto e eu tenho a hipotenusa. Eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. É assim que eu decido qual das três que eu uso. Então, deixa eu colocar aqui para você. Olha lá. Só. Né? Cá. Tua. Qual das três fórmulas, amiguinho, possui oposto e hipotenusa? É claro que é o só. Olha lá. Seno é o oposto pela hipotenusa. Então, vamos lá, amiguinho. Seno de 30 graus, né? Que é o nosso ângulo, 30 graus. É o oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o 20, amiguinho. Olha lá. Quanto que é o seno de 30 graus? Olha a aulinha. Olha a aulinha. A explicação de antes. Na tabelinha 1,5. Pode observar lá. Então, seno de 30 graus, 1,5. Está pronto já. É igual a x pelo 20. Olha, multiplica cruzado aqui, né? Então, 2x é igual a 20. Passo 2 dividindo, amiguinho. x é 20 dividido por 2. Certo? Então, quem é que é o nosso x? 10 centímetros. Fácil, né? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, que nem esse, né? Onde que você tem um ângulo e um lado, você acha o que você quiser usando o nosso querido só 14. Beleza, amiguinho? Vamos adiante? Determina o valor de x do triângulo abaixo, amiguinho. Mais um, né? Esse também é um triângulo retângulo. A gente tem um lado e o ângulo agudo aqui, né? Então, a gente vai usar o quê? O só 14, que nem antes. Então, vamos lá, amiguinho. Bom, preciso definir quem é esse x e quem é esse 10. Primeira coisa, esse lado maior aqui, ó. Quem que é, amiguinho? É a hipotenusa, certo? Ó, oposto ao ângulo de 90. Os outros dois são catetos, não é isso? Fala, quem é que está encostado no ângulo? Não é o 10? Então, o 10 é o cateto adjacente. Concorda, amiguinho? E o x? O x está se opondo ao ângulo. Então, é o cateto oposto. Aquele que está encostadinho é o adjacente. O outro é o oposto. Ó, amiguinho, eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e adjacente. Qual fórmula tem oposto e adjacente? O TOA. Ó, ó. Tangente é o oposto pelo adjacente. É essa que eu vou usar agora. Pode ser? Então, está aqui, ó. Tangente de 60 graus, que é o nosso querido ângulo, que está aqui, é igual ao cateto oposto, que é o x, né, amiguinho? Pelo adjacente, que é 10. Não é assim? A tangente de 60, pode olhar lá na tabelinha da aula de antes ali, ó. Ó, raiz de 3. Então, vai lá. Raiz de 3 é igual a x sobre 10, né? Ó, amiguinho, não aparece nada, mas embaixo desse raiz de 3 tem 1, tá? Agora, multiplica, cruzado aqui, ó. Uma vez x é igual a 10 vezes a raiz de 3. E acabou, né? Uma vez x não precisa colocar quando é 1 aqui, né, amiguinho? Então, o valor do x que ele está pedindo é 10 raiz de 3 centímetros. E a questão encerrou por aqui. Eu termino o valor de x no triângulo abaixo. Esse é o nosso terceiro triângulo, né, amiguinho? Vamos lá? Novamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, né? Tenho o x e o 6. Eu tenho um lado e o ângulo, né? E é um triângulo retângulo, né? Parece aqui o 90 graus. Então, quem que eu vou usar? Eu vou usar o sol catoa, de novo, claro, né? Vamos definir quem é quem, amiguinho? Ó, o x é que se opõe ao 90 graus. O x é o maior lado. Então, é quem? A nossa querida hipotenusa. Esse é o x. Né, amiguinho? E o 6 centímetros? Ele está encostado no ângulo de 30 graus aqui, né? Então, quem que é o 6 centímetros? É o nosso querido adjacente. Esse daqui seria o oposto. Agora, amiguinho, eu preciso de uma fórmula que tenha adjacente e hipotenusa. Qual das três tem adjacente e hipotenusa? Só K ou toa? É claro que é o K. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa, certo? Então, vamos lá, amiguinho? Cosseno de 30 graus é igual... Quem é o cateto adjacente, amiguinho? Ó, é o 6. Então, é o 6 dividido pela hipotenusa, que ali, no caso, é o x. Pode ser? Pode olhar na tabelinha, tá? Na olhinha de antes. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 dividido pelo x, né? Multiplica cruzado aqui, ó. Raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 6. Não é assim, ó. Aqui e aqui, né? Então, olha lá, amiguinho. Raiz de 3x é igual a 2 vezes 6. Né, amiguinho? Passa o raiz de 3 dividido, x é igual a 12 dividido pela raiz de 3. Ó, na matemática, a gente nunca deixa essa raiz embaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer, amiguinho, para tirar essa raiz de baixo? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Quando é dessa forma, é assim que faz, tá? Então, olha lá. Multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3. Aqui e aqui, ó. Sempre que eu multiplicar em cima e embaixo, não tem problema nenhum. Eu posso fazer, tá? Então, amiguinho, vamos lá? Continuando aqui, ó. x é igual a 12 vezes a raiz de 3 dividido por... Amiguinho, raiz de 3 vezes raiz de 3 na matemática é a raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. Então, 12 raiz de 3 dividido por 3. Como é vezes, eu posso dividir o 12 pelo 3, tá? Então, x passa a ser o quê? 4 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta final para o valor de x no triângulo abaixo. Beleza? Em um determinado horário do dia, a inclinação dos raios solares em relação ao plano horizontal é de 28 graus. Determine, nesse instante, o comprimento da sombra de um edifício de 30 metros de altura. Aqui tem o seno de 28 graus, o cosseno e a tangente de 28 graus. Amiguinho, todas as vezes que as questões de vestibular utilizarem ângulos que nem 28, 27, 47 graus, que não forem 30, 45 e 60, que são os notáveis que a gente viu antes, eles vão fornecer na questão do seno, o cosseno e a tangente. Não se preocupe com isso. O 30, 45 e 60 eu aconselho a saber, daquela tabelinha que eu te mostrei ainda há pouco. Bom, vamos resolver o probleminha então, amiguinho. Presta atenção. Aqui eu fiz um desenhinho para simplificar a situação. Está aqui o solzinho, o edifício aqui de 30 metros de altura, a gente considera, como sempre, que forma 90 graus com o chão. Uma coisa meio óbvia. Muro, edifício, esse tipo de coisa sempre é perpendicular ao solo. Então, 90 graus. O sol, os raios solares batem aqui no edifício e projetam uma sombra. E a inclinação em relação ao plano horizontal é de 28 graus. Esse é o ângulo de 28 graus aqui. Está escrito. A inclinação dos raios solares em relação ao plano horizontal. O plano horizontal é o chão. O sol bate assim. Então, aqui é o 28 graus. Beleza? Amiguinho, a sombra que ele está mencionando é desse ponto aqui até aqui. Certo? É isso que ele quer que você encontre. Agora, eu te pergunto. É ou não é um triângulo retângulo, amiguinho? É claro que é. Né? Ó, está aqui ó. Bom, o carinha que está encostado no ângulo é esse carinha daqui até aqui ó. Como é o nome desse cateto, amiguinho? Cateto adjacente. Não é isso? E esse carinha aqui ó, como é que é o nome? Cateto, oposto. E esse carinha aqui, como é que é o nome? Hipotenusa. Eu não preciso da hipotenusa para nada, né? Eu preciso do oposto e do adjacente. O oposto é 30. É a altura do edifício. E o adjacente é o que eu quero calcular, que é a sombra. Certo, amiguinho? Qual das três fórmulas tem oposto e adjacente? O só, o cá ou o toa? O toa, né amiguinho? Então, é esse aqui que eu vou ter que usar, ó. Perfeito? Então, vamos lá, amiguinho. Tangente de 28 graus é igual a oposto por adjacente. Ou seja, 30 dividido. Eu vou chamar esse pedacinho aqui ó, de x. Daqui até aqui, tá? Adjacente é igual a x. Então, 30 sobre x. Perfeito, amiguinho? Então, ó. Tangente de 28 graus, 0,53. Então, vamos lá? 0,53 é igual a 30 dividido por x. Né, amiguinho? Embaixo desse 0,53 não aparece. Mas tem 1. Agora multiplica cruzado, ó. Então, o que vai acontecer? 0,53x é igual a 1 vez 30. Passa dividindo, amiguinho. Ó, x é igual a 30 dividido por 0,53. Amiguinho, 30 dividido por 0,56. Matematicamente, você pode fazer essa conta depois. X vai dar aproximadamente 56,60 metros. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o comprimento da sombra, né? Essa distância daqui até aqui é de 56,6 metros. Então, essa é a resposta final da questão. A extremidade de uma escada de 6 metros de comprimento está encostada no topo de um muro. Determine a altura do muro, sabendo que a escada forma um ângulo de 60 graus com o plano de sua base. Olha só, amiguinho, eu fiz um desenho aqui, aonde que essa distância aqui, essa figura aqui, representa um muro. A escada, ela está apoiada aqui, né? Ó, no topo do muro. Ela está encostada no topo do muro. E ela tem 6 metros de comprimento e forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, aqui é os 60 graus, aqui é a escada, aqui é o muro. Né? A pergunta dele é a altura do muro. A altura do muro, amiguinho, eu vou chamar de X. Certo? Pode ser? E aí é o seguinte, ó. Como é que a gente define esse cateto aqui, ó? E como é que a gente define esse lado aqui? Veja bem, aqui está os 60 graus. O que se opõe aos 90 graus é a hipotenusa. Então, 6 metros aqui, ó, é a nossa querida hipotenusa. Certo? Como é o nome do X, amiguinho? Esse aqui é o cateto que está encostado no ângulo de 60 graus. Então, esse aqui é o adjacente. Esse aqui é o cateto oposto. Beleza? Cateto oposto é o X, hipotenusa é o 6. Aí, amiguinho, quem que eu vou usar? Eu vou usar o nosso querido só-ca-toa. Certo, amiguinho? Qual das fórmulas me interessa? Aquela que tiver oposto e hipotenusa. Qual tem oposto e hipotenusa? O só. Então, amiguinho, vai lá, ó. Cento de 60 graus é igual ao oposto X pela hipotenusa 6. Quanto que é o centro de 60? Raiz de 3 sobre 2, né? Concorda? Igual a X sobre 6. O centro de 60 tem naquela tabelinha, tá? Não te estressa muito com ele, não. Passa multiplicando em cruz, olha aqui, ó. Sim, assim, né? 2 vezes X é igual a 6 vezes a raiz de 3. Certo, amiguinho? Passa o 2 dividindo, vai lá, ó. X é igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Posso dividir o 6 pelo 2? Pode, porque aqui é vezes. Então, X é igual a 3 raiz de 3 metros. Esse é o comprimento do muro, essa é a altura do muro que ele está pedindo na questão. Beleza?